Tchau, tchau. 10 minutos a partir de agora, você comanda, Lázaro. Vamos nós, então. Eu vou começar fazendo aqui... Macarrão com quem, Jô? Vou começar fazendo a base aqui para o nosso creme de cheddar. Lembrando dos ingredientes, um pacote de macarrão tipo caracol cozido al dente, 3 colheres de sopa de manteiga, 1 colher e meia de sopa de farinha de trigo, 2 xícaras de leite integral, 10 fatias de queijo cheddar tipo sanduíche cortadas em tiras, queijo parmesão, pimenta do reino e sal, foi dada a largada. Isso. Vamos lá, a gente vai começar fazendo a base do creme de cheddar. Explique tudo, 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 tudo. Vou começar fazendo o creme de queijos aqui, agora eu vou fazer um roux. Fazer o quê? Fazer um roux. Roux. É uma farinha com manteiga, vou fazer uma base com eles. Tá. Para criar uma liga e uma estrutura para esse meu creme. Perfeito. O único cuidado que a gente tem que ter, o fogo não pode estar tão forte. Perfeito. Para não separar a gordura do queijo. Tá. Tá bom? Então vou começar. E esse fogão já ser o querido de vocês? Ah, com certeza. Já estou íntimo dele. Mas não espalha, não espalha. Já estou íntimo dele. Agora eu vou começar adicionando aqui a manteiga. São 3 colheres de sopa de manteiga. E uma colher e meia de farinha de trigo. Vou colocar ela toda aqui. Perfeito. E agora eu vou deixar essa manteiga dissolver. Fazer uma... Aí a imagem, Ricardão, Edgar, Marcelão e Rony. Com o nosso Ivo Barreto, com o Filipinho. Arnaldo já está em outra vida, né? Partiu para o outro lado do mistério. Um abraço a ele, a todos. Vamos lá. Que Deus o tenha em excelente lugar, com certeza. Grande colega. Vamos lá. Passou com a gente aqui, mas a vida é assim, né? Eu vou subir só um pouquinho enquanto a manteiga e a farinha de trigo estão sozinhas. Depois, quando eu for colocar o queijo, eu vou descer um pouquinho a temperatura. Perfeito. O Lázaro, no fogo não, no fogão tradicional de casa, e aí? Como é que o pessoal dá aquela... Fogo médio. Fogo médio? Fogo médio. Fogo médio, meu senhor, minha senhora. Fogo médio. Essa farinha e essa manteiga, elas vão cozinhar um pouquinho aqui para tirar o gosto do amido, né? Perfeito. Até levantar um cheiro amendoado. Tá, tá. Aí, já é sinal que está pronto para você continuar o processo de misturar os outros ingredientes. E aqui a gente vai preparando. O McIntyre, na verdade, Fátia, é um macarrão que ele é muito degustado nos eventos de churrasco, os barbecues, nos Estados Unidos, né? Ele caiu nas graças da gente aqui, que como é de praxe, tudo que a gente vende fora, a gente gosta. E aí, essa moda que já tem alguns anos para cá, daquele... parece um trenzinho da fumaça na porta? Sim. Pô, mó barato. Como é que chama? Pitch Smoker. Nossa, sensacional, pô. A gente tem aí alguns defumadores. E esse leve está maravilhoso mesmo, né? Esse aí está maravilhoso. É, puxa vida. Já já você vai degustar ele. Ah, é chato. Fico com vergonha. E aí, a gente vai deixar isso aqui cozinhar um pouquinho, vai finalizar com o queijo e depois a gente mistura com o macarrão. Vamos lá. Pô, por favor, entenda o que eu vou falar, sem desmerecer seu trabalho, seu conhecimento. Lógico. Para, não sou nenhum malucão. Sem problema. Mas até quem não tem muita noção de cozinha vai conseguir fazer? Super fácil. Essa receita... Existem várias versões de McIntyre. Sim, sim. Como você falou, macarrão com queijo. Tá. Não tem muito mistério. Tá. E tem ao mesmo tempo. Se não fizer com cheddar, o Lázaro... Não tem problema. Você... O que você recomenda? Você pode usar o queijo emmental. Ah, tá. Queijo prato. Aí vai muito do gosto. Eu não recomendo usar queijos muito marcantes, como o Roquefort, gorgonzola. Tá, tá. Depois que você mistura eles, só tem gosto deles. É, isso que eu ia falar. Gorgonzola deve ficar enjoativo, né? É, só tem gosto deles. Então... Você sabe que, olha, eu só não mastigo pedra, né? Bom, até aí nenhuma novidade. Eu sou, pô, a draga. Mas o gorgonzola, eu vou até um limite, até um limite assim, eu enjoo com facilidade. Ah, é? Já fica meio entalado aqui, a cerveja já não desce, o pãozinho que acompanha já fica entalado, porque é muito forte, caramba. Eu vou te trazer da próxima visita, o Fátio, um creme de gorgonzola que eu faço, que ele fica muito equilibrado. Ah, é? Ele fica muito equilibrado. Tem que ter peso na mão mesmo. Sim. A questão da proporção do queijo com uma outra base pra deixar ele bem equilibrado. Ó, você, não sei se você, outros colegas que aqui vieram que falam assim, dependendo do condimento, do tempero que você coloque, o tempero vai sobressair mais à própria receita. Aí não tem graça, pô. Aí qualquer um pode fazer. Sim. Não é isso? Ó, chegou aqui, ele começou a levantar um cheiro amendoado, ô Fátio. Agora eu vou diminuir um pouco, tá? Vou botar o meu, eu tinha colocado ele mais alto, vou botar ele no fogo médio e agora vou misturar. Leite, queijo prato e o queijo cheddar. Perfeito. O queijo cheddar, eu fiz uma adaptação aqui pra quem de repente, ah, não encontro, prefiro não utilizar o queijo em fatias, né? De repente prefiro utilizar ele cremoso, aquele queijo cremoso. Ah, tá. Queijo nunca é demais, então eu vou usar dos dois. É bom. É, vou utilizar dos dois. Mas sempre sobra alguma coisinha? Sempre sobra alguma. É mesmo? Poxa. É, só olhando, é chato. Sobra um negocinho aqui, ó. Aqui, peraí, peraí, dá licença. Dá licença, dá licença. Obrigado. Tá com plástico ou não? Não, já tá sem. Ah, já? Porque eu também não enxergo nada? Eu já comi muito desse queijo com plástico, viu? Juro por Deus. Eu vou colocar ele aqui, ó. É, tá lembrando aquele plástico que é limpinho, Marcelo, não dá pra ver. Eu vou colocar ele aqui, vou colocar uma parte desse em fatia e a outra parte eu vou colocar ele com queijo cremoso. Olha, esse com azeite e um salzinho e uma cervejinha segura, hein? A cervejinha não pode faltar, no churrasco principalmente. Ah, demorou. Ó, eu usei uma parte aqui dele em fatias e vou pegar uma outra parte. Muito bom, hein? Dele cremoso. Tá? Coloquei ele cremoso e agora eu vou colocar o parmesão. Queijo parmesão. Como eu falei, queijo nunca é demais pra isso aqui. Tá, tá. Se a pessoa não quiser colocar o parmesão, vai perder muito na qualidade? O parmesão ele dá uma estrutura até mesmo da questão do sal, ele já ali começa a acertar o ponto, depois você finaliza com sal e pimenta do reino a gosto. Tá, perfeito. Tá? Perfeito. Mas, se for muito do gosto, não tem problema, ele pode usar o cheddar inglês e o emmental. Sim. Pode utilizar... Três minutos, hein? Sobe o placar. Vamos finalizando. Agora é só derreter esse queijo e misturar o macarrão. Já. Ele é super rápido. André Macarian tá determinando o que eu tenho de provar, pô. Acho que é justo. Se eu não provar, vai dar rescisão no meu contrato. É a multa de R$ 45,00, pô. Ah, eu tô na roça. Bom. Finalizando. Ai, minha Nossa Senhora. Segundo! Acerta. Alô, e vê Sobral em revista, quartas-feiras aqui na Rede Brasil de Televisão. Segura! Acerta o sal e a pimenta do reino. Brassão Des Pitinini também, que nos assiste. É isso. Amanda Françoso, Pazano e todos. Frota aí, Frotão e Frotinha, todo time. Agora a gente vai fazer a mistura. Nossa Senhora. Nossa Senhora, hein? Ricardão, você tá voltando em grande estilo, hein? Eu não brinco mais com o Ricardo, negócio de moleque. Ele fica bravo comigo, pô. Eu não falo mais nada. É, fica bravo. Nosso querido cinegrafista, ele fica bravo. Tem várias mulheres, né? Olha lá, vai. Olha lá, eu não me emendo, viu? Boa, Lázaro. Qual time no Rio? Flamengo. Flamengo? É. Ex-atleta do clube. É mesmo? Você? Ah, é? Lutei judô um bom tempo. Oh, bacana, pô. E aí, ó, a gente vai chegando na liga. Já quer servir? Já quer montar o pratinho para a gente dar aquela garfada, colherada? Só misturando e incorporar esse macarrão e esse queijo. Tá até calor, hein? É que tem maluco, né? Dia quente, dia frio, dia lá, blá, 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 né? É a loirinha do cabelo azul, hein? Também que Deus a tenha, né? É, perfeitamente. Bom. Tá um obituário também isso daqui, que tá demais. A Sil, a Sil, a Sil é boazinha, né? É, também até a página 2. Vamos lá. A Gil. Gil Melândia, né? Vamos lá. Vamos lá. Aqui, ó. Olha que legal, olha que legal a apresentação, ó lá. Ó que bacana. É isso que eu falo, né, eles fazerem com... Olha só. Hum, hum. Fico até salivando, hein? Tá bom, né? Nossa senhora. Isso é? É. Só mais um pouquinho aqui, ó. Tá bom, tá bom. Tá bom? Tá, tudo bem, vai. Só um pouquinho. É. Agora vai... Eita, olha lá. O que que vai? Bacon, 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 bacon! Corta o bacon. Maca falou que já estamos no finalmente, hein? É isso. Aqui também tá acabando. Pera aí, Maca. Rapaz, tem que ser bom, hein? Tem que ser bom, hein? Antes disso aqui, ô Fati, eu vou dar uma gratinada manualmente aqui. Eu acho que... Tá bom, tá. Vai lá rapidinho, então, por favor, tá? Por mim, você sairia daqui na madrugada, mas sabe como é que é, né? Temos regras, né? Temos toda uma programação, né? Oi! Ah, se tu me empresta esse maçarinho que eu venho mais cedo. Ô, minha Nossa Senhora! Olha, viu? Olha que barato o aparelho, que não cozinho porcaria nenhuma. Que legal, é muito legal. Sério mesmo, acho que é uma arte, né? Lógico. Né, Maca? Foi bem legal, né? E olha só que coincidência, a nossa André Macarian, que amanhã vai fazer exames, vários, né? De laboratório, hoje não pode se alimentar, olha só. Puxa vida. Tadinha da marca. Bom, é isso. Legal. Agora o toque final. Toque final, André Macarian! Ela tá infartando, falou. Tá aqui que eu não vou provar. Ih, dá pra segurar na alcinha ali ou tá quente? Dá, não, dá sim. Pra dar aquela garfada final, porque senão a revista Caras não publica. Eu tô mais pra tititi, segunda edição, mas tudo bem. Vai. Ih. Minha Nossa Senhora. Maca, é agora. Nossa Senhora. Como o gosto pega gostoso, rapaz. Bom, né? E não fica enjoativo. Não. Ele bem equilibrado. Seus contatos, chefe. A gente tem aqui, arroba chefelazarfontes no Instagram. Arroba BB Crew Kings. Também no Instagram. Vou pegar minha colinha aqui. E o telefone pra contato da empresa, que é o 97626-0839. 11 e o DDD? DDD 11. Repita o telefone, por favor. 9-7626-0839. Macarrão com queijo ou? Mac and Cheese. Parabéns, muito saboroso de verdade, hein? Obrigado. Volte sempre. Rede Brasil segue Tarde Top pra você. Belo apetite, valeu. Boa tarde, Brasil. Sejam bem-vindos. Programa começando. E olha, gente, que convidadas maravilhosas que eu tenho hoje, viu? Neste cantinho do artesanato, que é um dos espaços, assim, que eu adoro, adoro. Principalmente porque nós criamos a Renda Extra, né? Que é o espaço onde vêm os grandes profissionais do Brasil aqui, na verdade, gente, assim, especialista. Aqueles que estão bombando nas redes sociais, na internet, com artesanato. Ensinar você que está em casa, aprender uma nova técnica, um novo artesanato, pra você aumentar a sua renda extra na família. E olha o que a poderosa da Vanessa Todoverto, decoradora de festas, vai ensinar, gente. Balões, gente. Decoração em balões. Lindos, lindos, lindos. Que dá todo um charme. Principalmente agora nessa pandemia, que a gente sabe que tudo reduziu. As festas estão mini, estão bem reduzidas. Mas nem por isso a gente vai deixar de comemorar, né? De dizer parabéns, fazer uma alegria entre a família e para os filhos, né? Semana passada mesmo foi o aniversário da minha filha e na próxima da outra. E a gente sempre tem que comemorar a vida. E olha que lindo. Olha aquela decoração. Eu amei aquele cantinho. Que coisa rica. Olha isso, gente. Simplesmente fantástico. E também, hoje, presta atenção, hein? Hoje, ela, gente. Eu amo, 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 amo essa mulher. Eu amo o trabalho da Isa Perobelli. Todo mundo sabe quando eu uso essas semi-joias, aquelas coisas maravilhosas. Eu sempre faço questão de falar da Isa Perobelli. Ela é uma mulher fantástica, com história de vida assim. Olha, daquelas mulheres que a gente tem orgulho, sabe? De falar, nossa, como você é vencedora. Como você é maravilhosa, Isa. E até que, enfim, eu consegui um desfile da Isa Perobelli. Que eu uso há anos aqui na TV, viu? Há muito tempo que eu já uso acessórios. Então, desfile hoje de acessórios, tá? E vai estar comigo a Isa, maravilhosa, Perobelli, designer e dona da marca, tá? E o Baby Ribeiro do marketing. Vamos falar pra gente as tendências, o que está em alta. Eu mesma já estou mais produzida que tudo, ó. Estou valendo o que peso aqui. Só em ouro, gente, ó. São semi-joias. Então, é tudo muito lindo, né? Então, vem comigo. Vamos começar esse programa, porque só tem coisa maravilhosa hoje. E, claro, você que está em casa, presta atenção pra aprender. Bem-vinda, tudo bom? Obrigada, muito obrigada. Eu estou achando simplesmente um sonho aquele cantinho. Me fala aquele cantinho. É a famosa mini table, né? Com a chegada da pandemia, a gente acabou reduzindo as festas em casa, fazendo só, comemorando só com os familiares. Então, a gente acabou reduzindo também aquele mesão, aquele monte de balão. A gente acabou compactando as festas. E a mini table está aí fazendo o maior sucesso. Aquele cantinho é compacto, com o bolo, pouquinhos doces, mais lindo pra foto, pra você fotografar e... Ai, gente, eu vou mostrar, tá? Vou aqui. Vou só mostrar pra vocês que eu estou apaixonada. Olha esse cantinho. Você não pode fazer uma festa, mas olha isso aqui. Meu aniversário está chegando. Olha. Eu e a minha equipe, nós vamos comemorar. Sim. Olha só. Essa tendência de arco desconstruído também, o arco orgânico, que todo mundo fala. Então, tá aí essa mini table com arco orgânico. Nossa, eu simplesmente fiquei apaixonada, Vanessa. Obrigada. Pode ensinar, poderosa. Então, hoje nós vamos fazer um topo de bolo, né? Você que está aí em casa, quer comemorar com a família, não quer ir atrás de balão, mas quer fazer um topinho de bolo pra dar uma graça, né? Pra personalizar o seu bolo. Nós vamos aprender a fazer um topo de bolo. O que a gente vai precisar? A gente vai precisar, primeiramente, de uma bombinha, né? De inflar balão, tesoura, cola quente, dois laços de fita de cetim, alguns adorninhos aqui pra dar um toque especial e finalizar o acabamento do balão. Dois balões de látex, né? Um que a gente chama de balão alumínio, que tem um brilho especial. E esse balão cristal, que é o transparente, onde a gente vai colocar confete aqui pra dar um efeito legal. Então, nós vamos começar montando esse topo. Primeiro, a gente vai abrir aqui, levemente, e colocar os confetes aqui nesse balãozinho pra dar um toquezinho especial aqui. Então, a gente coloca aqui, pode colocar com a mão mesmo, porque esse confete... Por que você já faz decoração de festa? Há seis anos. Nesse momento, você inovou, criou coisas diferentes. Então, nós trabalhávamos somente com decoração e fazia alguns balões, né? Pra compor a decoração que a gente alugava, vendia, enfim. E aí veio a pandemia e parou a festa, né? Parou totalmente as festas. Então, a gente pensou, pô, vamos seguir com o balão, que pelo menos em casa o pessoal quer comemorar, né? E começamos a fazer... Manda a festinha pronta em casa, né? O kit Pegmont, né? Que todo mundo fala. Aí nós inflamos o balão aqui, ó. Ele vai ficar... A própria estática gruda os balõezinhos depois na lateral, que a gente passar aqui. Já começa a grudar. Depois a gente finaliza esse efeito aqui. E a gente pega a varetinha de pega-balão. Essa varetinha você encontra em qualquer loja de festa. Aliás, todos os materiais aqui são super fáceis e acessíveis de achar em qualquer lojinha de festa do bairro. Claro, se quiser ir para os grandes centros, aqui como a 25 de março, aqui pertinho. Vai achar mais barato. Você acha mais barato. Você consegue comprar em maior quantidade. Aliás, se você quiser trabalhar com isso, compensa você dar um pulinho nos grandes centros que você vai pagar um valor bem mais em conta. E aí nós temos também esse segundo balão. Nós vamos inflar aqui agora. Olha que balãozinho. Olha o brilho dele. Que lindo, né? E aí a gente tem que se atentar, tentar deixar bem proporcional ao outro. Porque um vai estar do lado do outro no bolo, né? Então a gente vai brincar com a altura lá no bolo para aparecer um mais altinho que o outro. Então tem que estar bem proporcional aqui os tamanhos deles. Então fecha aqui também, coloca no pega-balão aqui, ó. Na vareta pega-balão. A gente coloca aqui de um ladinho. Ela tem uma presinha aqui, ó. A gente só trava aqui, ó. Pronto. Ele já fica firminha. Pode dar uma arrumadinha aqui. Deixa eu colocar aqui, pronto. Uma arrumadinha nele para ver qual posição ele fica melhorzinho. Ok. Finalizamos aqui o balão. Agora nós vamos para o acabamento, finalização e personalização. Eu vou falar um pouco da personalização agora. Hoje em dia, tanto na internet, como em lojas também, que já trabalham com balão, eles fazem esse vinil. Eles cortam o vinil com a frase que você quiser, com o nome do aniversariante. Então é só você pedir para ele fazer na frase que você quer. Se você quiser escolher a fonte, ele também escolhe a fonte. Se tem algum tema específico de criança, de repente algum tema que a criança gosta, dá para fazer um recorte. específico, remetendo ao tema. Então você já recebe assim. É como se fosse um adesivo de carro, né? De vidro. Então a gente pega aqui o adesivo. Agora, esse aqui já está com o transfer. Transfer também é um vinil que a gente cola aqui, ó. Para depois facilitar a nossa retirada e a gente transferir para o balão. Então nós vamos colocar aqui agora no balão. Um a gente vai colocar a Bela. Coloca aqui, dá para ver direitinho aí a aplicação. Aplicou, a gente vai tirando. O balão de látex é diferente, por exemplo, desse balão que a gente vai fazer depois aqui. Esse é o balão bolha, é um balão de silicone. Então a aplicação nele, quando você coloca o vinil, ele já gruda naquele lá. O balão de látex, como ele vem com meio porosinho, com parece um palquinho, né? Para não grudar uma bexiga da outra, um balão dentro do saquinho, uma na outra. Na hora de aplicar o vinil aqui, ele dá um pouquinho de trabalho, mas é tranquilo também, ó. Você vai puxando. E a personalização vai ficando todinha aqui no balão, ó. Foi. Prontinho. Nós já temos o dela. E agora a gente vai fazer 10 anos. Você pode fazer o que você quiser. Happy birthday, feliz aniversário, parabéns. Pra que você cria. Frase você cria, do jeito que você quiser. Dia dos namorados, já quiser dar uma incrementada, também pode fazer uma frase que você quiser. Te amo, enfim. Dá para brincar bastante aí. E aqui vamos colocar os 10 anos. Também o mesmo sistema. Passou aqui, já grudou. E não passa nada, né? Não passa nada, porque é vinil, né? É como se fosse um... Só passa a mão mesmo. Só passa a mão, a cola do vinil que está do lado de trás, já vai ficar no balão. E aí nós aplicamos aqui. Como eu disse, como o balão é um pouquinho poroso, porque ele vem com talquinho, nesse tipo de balão tem que ter um pouquinho mais de jeitinho na hora de fixar. Mas é só você colocar aqui que ele já vai aplicando. Em casa você vai ter todo o tempo do mundo, né? Sim, sim. A televisão a gente tem que fazer a coisa subcorrida, né? Não, e tem gente... Esse recorte aqui específico de vinil, ele é feito com uma máquina própria, né? É uma máquina de corte. É a mesma máquina que o pessoal trabalha com scrapbook, aquelas papelarias de festa, né? É a mesma máquina que corta. Então, assim, caso você não tenha máquina ainda, o que você faz? Você imprime num papel, joga para o vinil e corta na tesoura, tá? Dá do mesmo jeito. Dá certo. É claro que a precisão da máquina é mais perfeita, né? As letrinhas, os recortes. E agora a gente vai colocar aqui, ó, o lacinho, com cola quente, prende aqui no gargalinho, ó. Você vira o balão, prende aqui no gargalo. Eu coloco uma pedrinha aqui de strass aqui, ó, só para dar um toquezinho. Fica mais bonitinho. Olha só. E também tem o fitilho, se quiser colocar aqui, ó. Só para você deixar. Como que você está nas redes sociais? Eu estou no arroba DICFestas. Como? Arroba DICFestas. D-I-C-A-Festas no plural. DICFestas. DICFestas. Nós alugamos, kit pegmonte, fazemos balões, locação de todo material para a festa que você precisar, mesas, cadeiras. Nós alugamos. Aqui em São Paulo mesmo. Você tem canal também no YouTube? Não, no YouTube não, não temos canal. Só estamos no Insta e no Face. Estamos no Insta e no Face por enquanto. Então está aqui, ó. Ainda há tempo que está ensinando, né, gente? Se ela já faz o trabalho dela, é só contratar o trabalho dela. É isso aí. Aquele ali do centro da mesa é lindo, né? É, aquele lá é o balão bolha, né? Que a gente chama arranjo de mesa. Mesa. Arranjo de mesa. Nossa, vários tempos das festas, né? Era um menor em cada mesa. É, é verdade. É, a gente vai se adaptando, né? É. Mas comemorando. Adorei aquilo ali, hein? A mini table, né? Adorei. A hora que você quiser, a gente mostra. Quantas pessoas servem ali, mais ou menos, hein? Ali é só para uma festa em família mesmo. Ah, mas família de quanto, né? Com as 10 pessoas, porque, assim... Eu sou família de mineiro, bem. Falar família, hein? É, ali, tá vendo? Ali a gente tem cerca de... 25 doces, é. Não, é pouquinho, não dá. Não, é uma coisinha... Tem para tirar foto. Um, dois, três, quatro... Tem que ter mais docinho reserva para servir o pessoal. 10, 12 pessoas, tá bom. Dá para fazer a nossa festa no Insta. É isso aí. Vamos só finalizar aqui, ó. Que gracinha tudo. E... Pronto. Para dar um toque, você pode colocar no bolo. Né? Coloca lá no bolo. Também se aceita encomendas para fazer, tanto para mandar para casa... Sim, sim. A festa montada, os móveis, tudo. Tudo. É um espaço que tem tudo. É um espaço que tem tudo. Nós temos espaço de festa, mas nós alugamos e montamos na casa do cliente, né? Está aqui, então, o nosso topo de bolo. Aí é só colocar no bolo e vai ficar lá o seu bolo com toque especial aqui. Adorei. Adorei. E esse aqui é o queridinho, né? Esse aqui, é. Esse é o queridinho do momento, né? O balão de mesa, o arranjo de mesa que todo mundo quer fazer, todo mundo quer ter do lado do bolo para cantar parabéns. Olha, foi feito para mim. Está pensando no meu aniversário, Diego. De repente, 30. É o que eu vou fazer. Olha aqui, Cauê. Menino, pensaram já no meu aniversário. De repente, 30. Vamos colocar aqui, ó. Vou 30. Nem de carreira. Já passou carreira, 30, gente. Deixa eu ver aqui. Estou montando a nossa mesa do meu aniversário. E agora a gente vai fazer um desse daí, que é o balão bolha, né? Não vai dar tempo, gato. A televisão é assim. O tempo que passa, por isso que nós vamos mostrar esses detalhes aqui. Olha, é um meio arco, né? É, é um mini arco desconstruído. É, mini arco desconstruído. Arco orgânico, né? Como o pessoal costuma falar. Arco orgânico? Arco orgânico. Meu Deus do céu. Porque são balões de vários tamanhos, com várias... Olha que lindo, hein? Com várias polegadas. Lindo, né? Quantos dias antes nós precisamos, Vania, se pedir para reservar, por exemplo, quero montar uma festa para 20 pessoas, quero local móvel, quantos dias antes que é bacana? Normalmente, as pessoas entram em contato uma semana antes. Balão um dia antes, eu consigo já produzir, eu produzo no dia normalmente, mas aí para encomenda um dia antes é o suficiente. E esse aqui é o queridinho, então? Esse aqui é o queridinho do momento. É o balão de mesa, é o arranjo de mesa, né? É o arranjo de mesa que todo mundo gosta. Dava uma vida, né? É, nós a gente gastava horrores em flores, né, gente? Aí, graças a Deus, vocês criaram os balões e fica muito charmoso. Queria te agradecer muito, viu? Muito obrigada, eu te agradeço. Olha que lindo, gente. Olha que lindo. Ó, para você que está em casa, tem certeza que você aprendeu. Ó, fantástico o seu trabalho. Muito obrigada. Podemos colocar aqui, já pode deixar a nossa festa prontíssima e te agradecer. Obrigada. Eu que agradeço. Convida mais uma vez para o Instagram, qual é? É o arroba DicFestas. DicFestas. Isso, DicFestas. Tem o telefone, tem tudo. Telefone 39925000, aqui em São Paulo mesmo. Obrigada. Eu que agradeço. Parabéns. Obrigada. Volto outras vezes ensinando outras coisas, tá bom? Com certeza, só convidado. Olha, eu vou para o intervalo comercial de um minutinho só e volto com aquela maravilhosa da Isa Perobeli. Vocês vão conhecer, gente. Aquela que arrasa. Olha isso. Estou apaixonada por esse brinco. Um minutinho só, gente, já vou. Um minutinho só, gente.